O Ministério do Turismo e o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de Barretos apresentam... Eu reforço o meu agradecimento, professor Silvanos. Muito obrigada mesmo. Oi, pessoal! Eu já me recuperei daquele resfriado. Então, eu aproveitei para ligar para o professor Silvanos para agradecer por esse presente. Foi tão atencioso, né? Gente, e é tão bom quando a gente se recupera de um resfriado, não é mesmo? Parece que a gente vira super-herói ou super-heroína. O Ratinho Léo esteve no laboratório da Fábrica de Sonhos e explicou direitinho por que a gente fica doente, na maioria das vezes, quando o sistema imunológico fica fraquinho. Nessas horas, a gente precisa de um tratamento. Muitas vezes tem que tomar remédio. E você sabe como os remédios funcionam? Algumas vezes, eles aliviam os sintomas, como é o caso do resfriado. Agora, quando a doença é uma infecção causada por vírus, é preciso tomar antibióticos. Esse tipo de remédio mata todas as bactérias. Mas a gente não pode sair tomando antibiótico, não, viu, gente? É que tem algumas bactérias que fazem bem para a nossa saúde. E aí, elas precisam ficar lá dentro do nosso corpo. Ou aqui dentro, né? Agora, deixa eu aproveitar que eu sarei e vou lá no jardim brincar com o Léo. Até a próxima, pessoal! Até a próxima, pessoal!